Parabéns, parabéns por ontem, que coisa bonita Eu assisti, muito legal Que coisa bonita, que bom a gente ser bem representado Eu me senti muito bem de ver você ontem lá, falando lindamente Meus parabéns, Jamil E a pergunta do final, Jamil, qual foi a pergunta que você deixou lá? Eu deixei três perguntas Se ele pudesse responder, se o presidente pudesse responder Por que aquele depósito foi feito, de 89 mil reais Também perguntei se ele sabe qual o segredo do sucesso financeiro Do filho dele com uma loja de chocolate Porque essa também é uma questão que está sendo investigada E também perguntei por que é que naquela sala de direitos humanos da ONU Que é a sala do Conselho Toda vez que vem uma ministra, certa ministra de direitos humanos Nessa sala, sempre que o nome da Marielle Franco é mencionada Ela faz assim, ó Aparece Ela faz assim? Assim não, mas ela desaparece Ela diz, não, não é coagir, não Por que vocês estão falando da Marielle Franco? Qual a relevância da Marielle Franco? Ela se esconde atrás da goiabeira, né? Isso Mas vamos só explicar o que a gente está falando O Jamil foi dar um depoimento sobre a imprensa na comissão de direitos de Genebra É isso, Jamil? Isso Explicando direito, você foi falar sobre o que está acontecendo na imprensa brasileira E por que a imprensa brasileira está em confronto com o seu presidente Com o presidente que ela deveria estar reportando E foi uma oportunidade extraordinária E a gente teve uma pessoa falando lindamente, falando um inglês muito bem falado Fiquei até muito bem impressionada com o seu inglês Eu estudei a vida inteira no colégio inglês Falo melhor inglês, talvez, do que português E fiquei muito impressionada com o jeito que você mostrou ali E você realmente botou os pingos nos iso Você em poucas palavras Você desvendou toda a situação ali E falou o que estava acontecendo E omitindo, inclusive, todas as baixarias que o presidente está falando Com muito garbo o que está acontecendo no Brasil E explicou que o presidente usa isso como uma técnica E que ele ofende sistematicamente a imprensa E insulta a imprensa como maneira de se defender E de promover a política dele É, Bárbara, só para completar o que aconteceu depois Porque aquilo ali foi só um trechinho Eu, sinceramente, em termos digitais Eu sou muito analfabeto E eu não consigo fazer todas essas coisas Mas, enfim, o evento levou várias Na verdade, foram duas horas de evento Minha parte, mais ou menos uma meia hora Mas o que foi curioso é que o Brasil pediu direito de resposta A delegação brasileira pediu direito de resposta E os organizadores tiveram de dar Porque, na verdade, era a própria presidente da Asunista Que estava organizando o evento Ela estava ali Bachelet também estava ali Então tiveram de dar o direito de resposta ao governo brasileiro E o governo brasileiro disse Que o governo protege os jornalistas Entendeu? Protege, protege O Alain... Não, protege mesmo Protege os jornalistas da notícia Impede, inclusive, os jornalistas de ter acesso à notícia Como a gente viu lá no Rio É, que tem um compromisso Existe um compromisso no Brasil De proteger a liberdade de expressão E de proteger, principalmente, o trabalho dos jornalistas E aí, claro, o mediador Foi até curioso Porque o mediador me falou baixinho Se você quiser concluir a conferência Com uma resposta ao Brasil Está autorizado Ótimo Então, ao final, eles me passaram a palavra de volta E eu só disse o seguinte Eu que estava muito feliz de escutar tudo aquilo ali Da delegação brasileira Agora só falta cumprir E que eles cumpram O que eles acabaram de dizer E que a gente vai cobrar essa suposta proteção Que a gente sabe que é uma palhaçada Para vocês terem uma ideia Logo antes, falou o governo da China Diz que na China não existe censura contra jornalistas Então, é... Era um programa humorístico, era Jamil Era um programa humorístico Eu confesso que Eu estava do lado do cartunista do Chapats Que era do New York Times E a gente começou... Ele deu uma resposta aos chineses espetacular Dizendo, olha, ótimo que não tenha censura na China Mas eu não conheço nenhum cartunista chinês Pois é E além do que, Jamil Para completar A China é o país com o maior número de jornalistas na prisão E ainda bem a Turquia Então, assim Foi curioso a gente ver esse debate Sendo realizado É horrível Porque, na verdade E essa é a parte horrível da nossa história brasileira Tinha um jornalista sírio Que tinha fugido da morte Tinha um jornalista mexicano Que tinha fugido da morte E daí tinha o Chapats Representando os cartunistas Charlie Hebdo E toda essa história E tinha um jornalista brasileiro Ou seja Não fui eu que me convidei para estar lá É a nossa realidade Que se impôs nesse lugar E aí é muito mais preocupante Do que o discurso Só a resposta do Brasil É o fato de Na ONU O Brasil está ali Elencado Como um dos lugares Terríveis Basicamente No que se refere a acesso à informação Só queria completar com uma coisa O Brasil entregou um relatório Muito importante para a ONU Sobre o combate à tortura O relatório é bastante importante Só que O relatório só fala O que acontece no Brasil Até 2017 Que beleza Maravilha O combate à tortura Que é o que está acontecendo O desmonte ao combate à tortura Que é o programa do governo Atual Desmontando o mecanismo De fiscalização de tortura Nas prisões Que isso está sendo desmontado Isso não está no relatório Porque o relatório acaba Em 2017 A gente só tem informação Até 2017 Sobre o que foi feito no país Jamil Jamil E só começa depois da ditadura Sim Óbvio 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 Olha só O relatório é de 2000 A 2017 Esse é o relatório Aí eu liguei Até falei com o Rogério Sotili O presidente O diretor Do Instituto Herzog Ele falou Claro Esse foi o período Em que alguma coisa aconteceu Esse foi o período Em que de fato houve O estabelecimento de leis O estabelecimento de mecanismos Que claro Faltava muito Faltava décadas Para resolver o problema Não anos Faltava décadas Mas agora está sendo desmontado E no relatório Que o Brasil apresentou Para a ONU Ah Essa parte não existe Né Então falando de Falando de fake news Tem fake Tem informe fake agora Vamos colocar assim Jamil Então Óbvio Só uma perguntinha Fábio Ô Jamil Isso também tem a ver Com aquele secretário Que foi demitido Secretário brasileiro Não Essa é uma história Separada Mas é muito parecida Todas essas histórias É parecida A verdade é tentar Abafar Qualquer tipo De controle Qualquer tipo De fiscalização Qualquer tipo De monitoramento Sobre o que acontece No Brasil Então quando você Apresenta um relatório É aquele negócio Vou apresentar Meu relatório Meu relatório financeiro E aí eu só apresento Até o ano Que eu paguei a conta Os anos Que eu não paguei conta Os anos Que eu estou em dívida Ah não tem esse relatório Ó pessoal Qual o limite Agora Ninguém na onda É imbecil Desculpa a palavra Mas quem for pegar Lá Por que o escalatório Termina em 2017 O que aconteceu Depois de 2017 O que aconteceu O que é isso?